Ser membro do Corpo de Cristo é participar da alegria e do sofrimento de nossa família na fé. É com este sentimento que milhares de cristãos brasileiros estão se conectando para socorrer nossos irmãos no Egito. Pessoal, eu lhe convido neste momento a participar e se envolver neste projeto Ajuda o Egito Agora. Vocês sabem que o Egito está sendo realmente movido por grandes pressões, principalmente, não somente políticas, mas também de perseguição religiosa. Participa, levanta-te o vosso profético para ajudar e abençoar quem precisa, nossos irmãos na fé, lá no Egito. Deus abençoe. Ajude o Egito Agora. Portas Abertas. Servindo cristãos perseguidos.